Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, manos, pra começar, eu quero falar de uma certa polêmica aí, né, que tá circulando na comunidade, principalmente na gringa, sobre os gestos da série ícones. Porque é o seguinte, né, ontem foi lançado um novo gesto da série ícones, esse aí que vocês estão vendo na tela, né, que é um gesto bem simples até, na minha opinião, tipo, não ficou nem perto aí dos melhores da série ícones, a musiquinha até é legal, eu curto. Mas, enfim, né, muita gente tá reclamando, eu não vi muito isso aqui na comunidade do Brasil, né, mais fora mesmo, né, mais na gringa, a galera reclamando que a Epic Games tá sem criatividade pra gesto, que ultimamente, né, estão lançando muitos gestos aí da série ícones, gestos inspirados, né, em danças aí que já existem, como vocês podem ver nesses posts aí publicados no Reddit, né. A galera querendo mais originalidade, basicamente, por parte da Epic Games. Pra vocês verem, né, como não é somente a comunidade que no Brasil que reclama, né, porque na última semana ele teve uma baita discussão sobre, né, campeonatos sem construção, que eu já tinha comentado aqui, né, que tava rolando na comunidade BR, mas na gringa, né, também a galera, às vezes, entra em bastante discussão. E essa, né, vem sendo comentada desde ontem, né, a falta de originalidade da Epic Games em relação aos gestos. Bom, tipo assim, na minha opinião, gesto é uma parada que até pode ter falta de originalidade, tá, porque como são dancinhas, seria legal, né, Epic Games trazer danças famosas da vida real, né, com músicas famosas e colocar no jogo, né, isso que eles fizeram basicamente com a série ícones chegando já faz um bom tempo. Então eles dão essa chance, né, da galera que já gosta aí de dancinhas da vida real, né, ter a própria dança no jogo. Eu acho isso legal, na minha opinião. Claro que, né, não é legal, Epic Games ficar abusando muito, né, como também entre aquela outra discussão das skins, né, por exemplo, skins de parceria, muita gente reclama, quando teve temporada que teve muitas parcerias e muitos personagens chegando, deu aquela certa enjoada, e agora, né, tá rolando basicamente a mesma coisa com os gestos. Comenta aí a sua opinião se você acha que isso é baboseira. Na minha opinião, eu prefiro, se fosse pra escolher, né, Epic Games entre copiar gesto ou skin na vida real, eu prefiro que eles copiassem gesto, tá ligado? Eu acho que uma dancinha da vida real, né, com uma música já conhecida, fica bem legal dentro do jogo, né, mais do que um personagem, porque eu acho que os personagens criados pela própria Epic também são muito da hora, tá ligado? De qualquer forma, então, né, comentei a sua opinião aí dessa polêmica, né, que muita gente tá discutindo. Muita gente defende a Epic, o outro lado aí prefere mais originalidade, né, enfim, comenta o que você acha. E olhem só, mano, outra parada que eu separei aqui também é sobre a próxima temporada. Bom, no vídeo de ontem, eu comentei, né, sobre vazamentos confirmados pelo youtuber Tabor Hill, né, que ele sempre tem uma fonte confiável da Epic Games, que na próxima temporada vai tá chegando o Darth Vader e também o Indiana Jones. E claro, né, a galera ficou bem empolgada, principalmente com o Darth Vader, só que uma coisa que muita gente ficou comentando é a possibilidade de uma temporada com o tema do Star Wars. Isso vem sendo comentado já faz um certo tempo, e com esse vazamento de ontem, né, a galera voltou a falar sobre isso. Só que olhem só, o Licker Shiner deixou claro que a próxima temporada não será com temática do Star Wars, tá? Ou seja, o Darth Vader, pelo jeito, vai tá chegando sim, né, como eu disse, ele vai ser um chefe no mapa também. Acredito que ele vai ser uma skin do passe, mas não vai ser uma temporada, né, com o tema do Star Wars, assim como aconteceu com a da Marvel. Inclusive, né, eu até fiz um vídeo há uns dias atrás falando uma teoria que a próxima temporada poderia ser da Marvel, né, novamente, por conta aí, né, dos HQs que vão chegar em junho e tudo mais. Mas, enfim, né, vamos ter que esperar pra ver. Aparentemente, acho que não vai ser nenhuma temporada, né, com temática do Star Wars, mesmo, né, só o Darth Vader vai tá chegando. Não é só, né, porque é um personagem icônico que muita gente gosta, é uma notícia muito boa, mas a temporada em si não vai ser com essa temática completa. E, manos, uma coisa que muita gente gosta de fazer é combinar os itens, tá ligado? Por exemplo, uma skin, né, que combina muito bem com a mochila, com o envelopamento, asa delta, picareta. E, às vezes, né, os itens não fazem parte do mesmo conjunto. Ou, pelo contrário, às vezes os itens do mesmo conjunto nem combinam tão bem assim, não é mesmo? E olhem só que bacana essa sugestão aqui, manos, em que o cara, né, ele comenta uma ideia muito simples, mas que será muito da hora de chegar no jogo. Um pacote de estilo, né, que combina ali todos os itens, tem o mesmo estilo basicamente. Como exemplo, ele colocou, né, o pacote, digamos que aquático. A gente pode ver, né, vários itens com esse tema, asa delta do tubarão, né, duas asa deltas ali, picaretas, também tem ali envelopamento, tudo com esse mesmo estilo. E como se trata de um pacote, né, assim como os outros pacotes que chegam na loja, poderia ter um desconto, né, em V-Bucks, caso você quisesse comprar. E, manos, olhem só que ideia genial. Na minha opinião, pelo menos, será muito legal pra que games pensasse numa coisa assim, né, porque já tem pacote aí de sobra, né, que chega no jogo, e por que não fazer um pacote aí, né, com essa ideia, com os itens que combinam, né, tipo, itens aleatórios, que não são do mesmo conjunto, só que fazem parte do mesmo tema, né, como ele colocou ali o tema aquático, itens ali tudo meio parecidos, e poderia ter até também, sei lá, um pacote com skin, né, pra combinar ali junto. E, manos, eu gostei muito dessa ideia, na minha opinião. Eu tenho certeza, se tivesse um tema ali que eu ia curtir, eu ia acabar comprando, ia ter vários temas diferentes, né, acho que muitos itens, acho que Fortnite já lançou, né, milhares de itens, muitos deles acabam combinando, e a galera, né, não consegue comprar tudo junto, sempre acaba comprando separado, e seria legal a Epic Games pensar numa solução, né, colocar um pacote com todos os itens combinando, né, com aquele desconto maroto, eu não sei, mano, mas achei uma ideia muito, muito legal mesmo, a Epic Games poderia ficar de olho, enfim, né, comentei se você também curtiu essa ideia ou não. E, guris, Aran, eu encontrei um post publicado no Reddit, que achei bem interessante, né, pra gente dar uma certa analisada, que é o seguinte, né, o cara colocou esses seis locais aí do mapa, né, esses locais antigos, que ele menos gostou do jogo, né, então ele não gostava desses locais, só que ele falou que se tivesse o Fortnite sem construção nessas épocas aí, né, no capítulo 2, basicamente, esses locais iam ser os favoritos dele, ou seja, com construção ele não gostava nem um pouco dos locais, mas na visão dele, se não tivesse construção, né, se tivesse o modo sem construção que tem hoje em dia, os locais iam ser muito divertidos de serem jogados. E isso é um negócio interessante pra gente analisar, né, realmente, se a gente pega locais que não eram tão adorados assim pela comunidade, por exemplo, até um que ele colocou ali na foto, né, que é o Castelo do Coral, ia ser muito louco, né, sem construção ali no local. Claro, né, que a localização influencia bastante, né, porque o Castelo do Coral ficava no norte do mapa, muito longe, e isso ainda influencia muito, né, onde você cai no mapa, se você gosta do local ou não, mas se tivesse no centro do mapa, por exemplo, eu acho que hoje em dia ia cair muito mais gente, né, sem construção. Outro local que eu achei interessante é o Coliseu ali, manos. Esse local, sim, acho que ia ser muito, muito da hora se tivesse hoje em dia no mapa, porque quando já tava, né, no mapa, era meio chato de você entrar no local, né, porque tinha as portas ali, você tinha, às vezes, né, que construir pra cima pra conseguir entrar, e se tivesse agora o Coliseu, manos, a única forma da gente entrar isso aí ia ser pelas portas de fato, né, porque o local era inquebrável, basicamente, e ia ser muito da hora, né, de a gente encontrar aí o pessoal, né, ao redor do Coliseu, todo mundo se atirando, se matando, ia ser negócio da hora, né, vamos combinar. Mas, enfim, né, comenta aí se você acha essa análise interessante, quais locais você não gostava muito, né, que estavam no mapa, e você acha que hoje em dia, né, sem construção iam ser locais que você ia gostar bastante aí. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, pra você ficar esperto, então, né, que o Darth Vader vai estar chegando, mas a próxima temporada não será, né, com temática do Star Wars. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho aí, porque me ajuda muito também, e claro, né, mande pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades, e também, né, comentar o que acha aí sobre essa polêmica, né, que uma galera tá discutindo desde ontem, a Epic Games com falta de originalidade em relação aos gestos. Já teve, né, polêmica movendo isso com relação a skins, mas agora é em relação aos gestos mesmo, né, enfim, comenta aí a sua opinião do assunto. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau!